Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia. Eu vim aqui, amados, aleluia, relatar, aleluia, para os irmãos, aleluia, uma grande visão que Deus me mostrou na IPDA, glória a Deus, aleluia. Deus me mostrava quando o missionário Davi Miranda morreu, glória a Deus. Aleluia, quando eu olhava para a placa da igreja Pentecostal, Deus e amor, aleluia, eu não via mais escrito, aleluia, igreja Pentecostal, Deus e amor, mas tinha escrito na placa o nome Luto, glória a Deus, eu via, irmãos, aleluia, eu começava a contemplar, amados, dentro da igreja, glória a Deus, irmãos, aleluia, como se estivesse dormindo, glória a Deus, aleluia, e eu via também a igreja escura, glória a Deus, aleluia, aleluia, e Deus me mostrava também pessoas fazendo coisas, aleluia, que está desagradando ao santo nome de Deus. E ali, amados, eu podia contemplar e ver, aleluia, um grande luto, aleluia, igreja Pentecostal, Deus e amor, eu começava a contemplar, ver, choro, lágrimas, aleluia, glória a Deus, aleluia, pessoas muito tristes, aleluia, pessoas que desciam lágrimas dos olhos, aleluia, Deus falava para mim, filha, sabe porquê, filha, que eu estou permitindo isso, aleluia, porque muitos não estão me obedecendo, aleluia, glória a Deus, aleluia, porque muitos estão preferindo a vaidade, muitos estão preferindo a mentira, glória a Deus, muitos estão fazendo coisas que me desagradam, filha, por isso, que estão permitindo isso, aleluia, glória a Deus, aleluia, amados, quando Deus começava a me mostrar isso, lágrimas descia dos meus olhos, aleluia, glória a Deus, porque era algo terrível, amados, glória a Deus, porque Deus começava a mostrar, aleluia, glória a Deus, pessoas, aleluia, pura, aleluia, praticar o pecado, aleluia, praticar a mentira, glória a Deus, aleluia, aleluia, as pessoas ficavam fracas espiritualmente, aleluia, glória a Deus, e dava legalidade para o diabo entrar, glória a Deus, aleluia, Deus falava para mim, por isso que Ele está permitindo isso, e lágrimas desceu, descia dos meus olhos, muita tristeza, muita angústia, e Deus está dizendo, se conserte, coloque a casa dEle em ordem, porque Jesus não está, aleluia, aleluia, agradando, aleluia, dessas coisas que tem acontecido, arai, canta, abraço-me, amados, eu estou aqui, aleluia, para falar o que Deus manda eu falar, aleluia, porque eu não temo homem não, amados, porque eu temo, é Jesus de Nazaré, e estou aqui, para passar para todos, arai, canta, eita, Deus de mistério, o que Deus tem me mostrado, aleluia, glória a Deus, porque eu não estou temendo homem, mas eu temo Deus poderoso, o que Deus, aleluia, passar para mim, eu estarei passando, aleluia, e ali eu via um luto na IPDA, choro, tristeza, aleluia, eu perguntava para Deus, Deus, por que está acontecendo isso, Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia, e Jesus falava para mim, filha, porque muitos estão bagunçando a minha casa, rai, canta, abraço-me, anai, eita, Deus de mistério, por isso, que só é o Deus que estou permitindo isso, amados, aleluia, aleluia, você que está desconcertado, da presença de Deus, aleluia, se conserta quanto é antes, assim diz o Senhor, amados, eu pude contemplar, eu não via o nome igreja, aleluia, o nome da igreja pentecostal, Deus é amor, mas na placa, eu vi o nome luto, luto na placa, aleluia, glória a Deus, e Deus falou para mim, para mim, aleluia, passar, glória a Deus, o que Ele está mandando, eu passar, rai, canta, abraço-me, amém, amados, que Deus aí, aleluia, abençoa todos vocês.